Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui novamente com o nosso queridíssimo Clash Royale, tá certo? Pra fazer com vocês algumas batalhas, evoluir o meu deck e fazer um bate-papo com os senhores a respeito de cartas lendárias, tá certo? Que é um tema que eu acho que é bastante interessante e eu quero dar a minha opinião sobre isso, beleza? Vamos lá então, cara, no momento eu tô usando o meu deck de Golem que não possui nenhuma lendária, tá certo? E já que eu tenho duas cartas no deck pra evoluir, que são as Flechas e os Esqueletos, eu quero aproveitar pra evoluir eles, embora que sejam cartas que não façam assim tanta diferença, beleza? Vamos lá, mano, Flecha enviada pro nível 13, cara, não vai mudar quase nada, beleza? É sério, já os Esqueletos é um pouquinho mais complicado, porque a única função de evoluir Esqueleto é pra usar ele pra segurar Cemitério, porque se o cara não tem Cemitério nível máximo e eu consigo colocar os Esqueletos no nível 13, os meus Esqueletos vão dar conta de matar oito Esqueletinhos do Cemitério do meu adversário, beleza? Então, nesse caso, acaba valendo a pena, mas pra todo o resto é praticamente inútil. Caramba, hein? O deck tá ficando forte, velho. Então, bora lá, galera, vamos procurar uma partida e eu vou querer conversar com vocês hoje um pouquinho sobre carta lendária, porque eu vejo que muitos de vocês me perguntam por que eu não uso carta lendária no meu deck. E, principalmente, antigamente, cara, era muito, muito complicado eu realmente usar lendária no deck, beleza? Vamos lá, então, cara, jogar contra all 12 assets do No Gold Cards, No Good Cards, beleza, véi? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ciclar os Esqueletos pra colocar o meu Cavaleiro em campo. O Cavaleiro não, tá? O Coletor de Elixir. Mas, enfim, vamos abordar o assunto importante do vídeo, que é a carta lendária. Cara, a primeira coisa, eu noto que a grande maioria da galera não tem muito conhecimento sobre o que, de verdade, é uma carta lendária, tá certo? Calma lá, ele... Ah, eu imaginei que ele ia fazer isso, tá? Foi por isso que eu joguei as Arqueiras do outro lado e não do lado do Coletor. Mas, enfim, velho... Cara, eu vou jogar o Coletor, eu sei que é arriscado, tá? A ideia é reaproveitar as Arqueiras, talvez isso dê certo. É claro... Ui, beleza, calma lá. Ah, eu vou preparar o Mega Servo e, dessa maneira, tem grande chance de eu conseguir, sim, dar um pouquinho de dano na Torre dele. Calma lá. Ô, louco, velho. É sério isso, mano? Pior que isso aqui não vai ser ruim, mano. Se eu conseguir eliminar a Mosqueteira dele, é bem provável que eu vou praticamente levar a Torre dele graças às Arqueiras. Mas, enfim, o assunto do vídeo não é a partida e, sim, as lendárias. É que é muito complicado abordar um assunto e jogar ao mesmo tempo, tá? É realmente difícil. Então, eu espero que vocês me compreendam. Vamos lá, cara. Qual que é a maior dificuldade da galera entender sobre carta lendária? A maioria do pessoal não entende o verdadeiro conceito de carta lendária, tá? A galera acha que o motivo de uma carta ser uma carta lendária é porque ela é forte. Ou porque... Na verdade, é que ela é mais forte que as outras cartas, tá? Porque ela é apelona. Só que isso não é verdade, mano. Uau! Como assim, Flegg, isso não é verdade? Vamos lá, véi. O motivo de uma carta ser uma carta lendária não é porque ela é apelona e não é porque ela é mais forte que outras cartas. E, sim, porque ela possui um efeito único. Um efeito que somente ela consegue reproduzir dentro do jogo, tá? Eu acho que agora deu pra entender. O que eu vou fazer? Tacar o Cavaleiro aqui, ó. E os esqueletinhos pra matar o safado. Se precisar, eu jogo o Relâmpago na Mosqueteira. Mas eu acredito... Ah, eu vou ser obrigado, tá? Que safado, véi. Peque, peque, peque! E legal, eu vou dar conta de levar a torre dele. Esse tornado foi bastante inútil. Ele não precisava ter feito isso. Mas, enfim, eu vou terminar de levar a segunda coroa dele, tá? Beleza. Por exemplo... Fleggs, eu não entendi. Me dá um exemplo. Vamos lá. É o Mineiro. O Mineiro é a única carta lendária do jogo que você consegue jogar em qualquer lugar do mapa e que possui papel de uma carta tanque. Tá certo? Eu acho que isso é um exemplo muito bom, tá? Agora eu vou tacar aqui esse Relâmpago. Como quem não quer nada? Porque dessa maneira o meu Golem vai abrir... Ele vai conseguir chegar na torre do cara, tá? Esse tornado é muito chato, cara. Realmente é muito complicado jogar contra o Tornado, véi. É sério. Eu odeio o Tornado. Principalmente quando eu uso o Golem. Quer ver, ó? Pera aí. Vamos jogar as Arqueiras pra dar conta de... Nossa, que bola de fogo foi essa, cara? Essa bola de fogo foi um pouco mixuruca da parte dele, tá? Agora a ideia é ciclar o deck o mais rápido possível pra terminar o jogo de uma vez. Porque é bem improvável que ele vai puxar tudo. Pera aí. Relâmpago em cima de tudo. Peque, peque, peque. E dessa maneira eu acredito que agora eu vou dar conta de chegar na torre dele, beleza? Mesmo com as Arqueirinhas. Ah, já era. A gente levou o jogo. Voltando ao assunto de Carta Lendária. Beleza. A Carta Lendária é uma carta que possui um efeito único e nenhuma carta do jogo consegue reproduzir o efeito dela, tá? Agora, levando isso em consideração, a gente chega num problema, tá? Que eu... Esse nome não existe. Eu inventei agora. Mas é a síndrome da primeira Carta Lendária. Uma síndrome que normalmente a galera iniciante do jogo possui. Que é o cara que nunca teve nenhuma Carta Lendária. Ou até tem uma Lendária. E quando ganha uma Carta Lendária, ele se obriga a colocar ela no deck. E isso, meu amigo, é um baita de um problema. Vou gostar do esqueletinho aqui, ó. Só pra não dar zebra. Porque dessa maneira eu vou segurar o corredor dele com as Arqueiras, tá certo? Mais ou menos, tá? Esse cara deve estar usando o mesmo deck do outro oponente, tá? Então, vai ser complicado. Mas, enfim. Por que que eu sei disso? Eu quero dar um exemplo pra vocês. Que eu fui num encontro de Clash Royale há um tempão atrás. Foi lá em São Paulo. E nesse encontro, a molecada vem falar comigo. Flakes! Dá uma avaliada no meu deck. A galera vinha com o celular e pedia pra eu dar uma olhada no deck deles. E, velho, na boa, a grande maioria dos decks possuía Carta Lendária completamente sem sentido, velho. Por exemplo, o cara tinha deck de corredor. E no deck de corredor, o cara usava Dragão Infernal. E, mano, o Dragão Infernal não combina com o corredor, velho. É sério. Daí, quando eu peguei o deck do cara, eu fui lá e troquei a carta. Eu tirei, obviamente, o Dragão Infernal do deck. Porque não faz sentido, né? Eu imagino que vocês concordem comigo. Caramba, ele quase levou a minha torre da direita. Isso eu não tinha notado. Porcaria de tornado. Cara, como eu odeio esse deck do cara. Sem zoeira. Esse deck dele é insuportável, velho. E pra ajudar, o iPad tá ficando sem bateria. Porcaria, hein? Beleza. O que que eu vou fazer? Vou ter que gastar o Cavaleiro? Pra segurar o corredor. Caramba, como eu odeio esse deck rápido de corredor. Sem zoeira. Beleza. A gente conseguiu segurar. Mas, enfim. É que esse cara não tá usando... Agora eu tô ferrado, velho. É que ele não tá usando... É... Mosqueteira, tá? Ele tá usando Mosqueteira. E isso complica muito a minha vida. Mas, enfim. Não seja por isso. E, beleza. Quando eu peguei o deck do cara, obviamente, eu tirei o Dragão Infernal do deck dele, tá? E na hora que eu fiz isso, o cara me olhou com cara feia, mano. Ele assim... Pô, como assim tu vai tirar a única lendária que eu tenho do deck? Tá? E a síndrome da carta lendária é justamente isso. A galera coloca a carta lendária em deck que não faz o menor sentido. Simplesmente pelo fato da carta ser uma carta lendária. Beleza? E é aí que eu quero falar com vocês... Meu Deus. Que raiva desse cara, mano. Que ódio desse cara. Vocês não têm ideia como eu tô brabo. Infelizmente, não vai ter como ganhar dele, tá, mano? Sério, é quase impossível eu parar... Infelizmente, o tornado dele acaba comigo na hora, tá? Já era. A gente perdeu o jogo, tá? A única chance de eu ganhar é o cara... Não, é impossível eu ganhar, véi. É impossível eu ganhar. Olha só. Essa bola de fogo com o tornado, ele mata literalmente tudo que tá atrás do meu golem. Tudo, sem exceção. É porque eu não tô usando o Bebê Dragão no deck. Se eu tivesse o Bebê Dragão, esse problema seria solucionado. Olha só, ele já ciclou o tornado de volta, mano. Isso é inacreditável, cara. Na boa, isso é inacreditável. Não dá, tá? Infelizmente, esse deck dele é praticamente impossível ganhar com o deck de golem. A não ser que o cara vacile como oponente passado, tá? Mas, enfim, não seja por isso. Vamos então procurar mais uma partida? Porque eu acredito que a bateria do iPad tá e eu quero continuar a minha linha de raciocínio. Beleza? Aonde que eu quero chegar com todo esse papo de carta lendária? É que, cara, não adianta nada tu pegar um deck que funciona, um deck que é legal e tu simplesmente empurrar uma carta lendária nele porque é lendária, cara. Não adianta. Por exemplo, o cara vai lá e tem um deck de gigante real com servos, tá? É um combo que funciona muito bem. E o cara ganha o Dragão Infernal. Daí o cara vai e troca os servos pelo Dragão Infernal. Isso faz sentido? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Mas o fato do Dragão Infernal ser lendário, o cara acha que ele vai ter um papel melhor do que os servos no deck, tá? E era esse o assunto do vídeo de hoje, beleza? E... Por essa eu não esperava, tá? O cara tá usando... Nossa, mano, o cara tá usando o Golem com um balão, mano. É sério, tá? Essa eu realmente não esperava. Eu acredito que eu vou conseguir... Eu não vou levar a torre dele por causa dos Goblins, mano. Caramba, agora eu me ferrei muito. Sem zoeira. Porcaria de deck pesado. De qualquer maneira. Talvez eu... Eu tô muito ferrado nessa partida, véi. Porcaria, cara. O deck dele eu não consigo parar. Com muita facilidade. Eu vou ter que... Provavelmente... E o cara ainda tem tornado. Caramba. Que? Não, beleza. Eu vou ganhar dele, tá? Eu vou dar três coroas no cara. Só confia. Só confia. Só porque ele gastou ele estirpo bobeira aqui, tá certo? A gente vai dar um jeito de dar três coroas nesse rapaz, mano. Acredita no Flakes, velho. Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou preparar o Mega Servo. Eu sei que eu não fui muito claro nessa linha de raciocínio, tá bom? É porque, galera, desculpa. É muito difícil mesmo tentar abordar um assunto com vocês jogando ao mesmo tempo, tá? É quase impossível. Não, não é que é quase impossível. Só que é difícil mesmo. Beleza? Agora a gente tem que torcer pro Golem conseguir dar um pouquinho de dano na torre dele. Coisa que não aconteceu por... Caramba! Porque esse tornado dele tá ridículo. Ele tá jogando muito mal, mano. É sério, tá? Ele não tá jogando bem esse tornado. Porque a partir do momento que o Golem explode, não tem uma justificativa pra ele fazer essa jogada. Mas o meu maior medo é que ele venha pra três coroas... Ô, mano, tu tá zoando que a internet caiu, né, velho? Não, não, não. Aí é zoeira, cara. Não, não. É brincadeira. Mano, como assim a internet cai nesse momento, velho? Galera, infelizmente, agora eu vou perder justamente porque caiu a internet, tá? Não tem nada que eu possa fazer. Porcaria. Ai, é triste isso, gente. É sério, tá? Isso é uma coisa que me desanima bastante. A internet caiu de novo. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu me recurso a jogar. Não tem como jogar com a internet caindo. Tá, caiu duas vezes. Isso é revoltante, mano. É revoltante. E o pior é que isso não acontece, cara. Só acontece quando eu tô gravando. Eu juro pra vocês. No dia a dia, isso nunca acontece. É ridículo, beleza? Eu sei que ficou um pouco confuso. E eu espero que vocês tenham entendido a moral da história. Que sempre que vocês forem usar uma carta lendária, tentem realmente ver se essa carta lendária vai ter um papel interessante no deck. Porque muitas vezes uma carta que não é lendária acaba sendo uma opção muito mais interessante no deck de vocês, beleza? Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Abraço do Flakes e fui!